Olá, sejam bem-vindos ao programa Luz Costa, quem entra na sua casa levando informação, entretenimento, cultura, beleza e muita moda. Mais uma vez esse ano estamos aqui no Copacabana Palace, onde vai acontecer a segunda edição do Fashion Tea. Em prol das crianças carentes, vamos ter uns desfiles maravilhosos com atrizes e as nossas belas missas vão participar junto conosco dessa maratona de desfiles, onde muitas coisas maravilhosas vão acontecer. Você acompanha tudo pelo programa Luz Costa, aqui direto pela Diário TV, direto do Copacabana Palace, aqui em Copacabana, obviamente, onde você vai conhecer todas as grifes e tendências da coleção Primavera-Verão 2015-2016. Não perca um só segundo e vem com a gente. Bem gente, já estamos dentro do Golden Room do Copacabana Palace, mais uma vez, onde acontece a segunda edição do Fashion Tea 2015. Hoje são cinco grifes maravilhosos e nós já estamos aqui dentro da preparação. Como vocês podem ver, aqui por onde vão passar as modelos, as atrizes, as belas socialites que vão desfilar e que vão mostrar para vocês em primeira mão a coleção Primavera-Verão 2015-2016. Com certeza será uma grande festa, como sempre. Já podem notar que o Copacabana Palace já começa a tomar suas formas para receber os convidados ilustres que vão realmente encantar essa tarde e esse começo de noite maravilhosa coberta aqui pelo programa Luiz Costa, com certeza com mais um grande sucesso. O Fashion Tea é em prol das crianças carentes e com certeza fecha 2015 com a sua segunda edição. Nós tivemos uma edição em abril, agora vamos ter em novembro, hoje. E na verdade nós vamos mostrar para vocês na íntegra todas as entrevistas, as atrizes, as personalidades que aqui vão passar. E essa aqui é a passarela, por onde elas vão passar, onde vocês vão poder ver direitinho, com certeza, com muito carinho, tudo que o Fashion Tea tem para mostrar. Aí vocês podem ver a elegância do Copacabana Palace, mais uma vez dentro do programa Luiz Costa. Vamos acompanhar cada detalhe, cada backstage, cada entrevista, cada desfile de forma muito especial. E eu volto com vocês daqui a pouco com entrevistas gerais aqui no Fashion Tea 2015, segunda edição. Até já! Circulando no backstage do Copacabana Palace, na segunda edição do Fashion Tea 2015, encontro Cristiane Machado, que começa a sua carreira de atriz no cinema, mostrando realmente os filmes que estão vindo por aí. Um deles, Tubarões de Copacabana, super premiado, da qual a Raiane Moraes está na Fazenda, foi premiada como melhor atriz. E eu quero saber um pouquinho desse filme, que na verdade custou chegar em cartaz, uma vez que ele já percorreu vários festivais. Tudo bem, Cris? Tudo ótimo te reencontrar aqui de novo nesse evento maravilhoso. Pois é, o Tubarões de Copacabana fez um trajeto bem bacana nos festivais, ganhou como melhor atriz, roteiro, na Europa. Foi um filme bem feliz fora. E agora finalmente chega nas telonas aqui no Brasil, né? Eu estou ansiosa para assistir porque eu não consegui assistir ele finalizado. E eu faço a personagem Judite, que trabalha com o Alex Takes, e ele tem uma esposa, que é a Alcione Mazeu, e ela tem muitos filmes de mim. Só que na verdade, ela não deveria ter filmes porque eu gosto de mulheres, então eu faço o papel de uma lésbica e ela morre de filmes pensando que eu estou dando em cima do chefe, entendeu? É bem interessante, é um papel cômico, na verdade. É, na verdade, o Tubarões de Copacabana vem com Raul Gazola, vem com Cristiane Machado, Alcione Mazeu, Raiane Moraes, um elenco muito grande e realmente muito bem premiado em vários festivais. Fora isso, Cris, você fez uma participação nos Dez Mandamentos, e o que está vindo aí para a gente ver nas telonas? É, graças a Deus está acontecendo muitas coisas bacanas no cinema. E eu acabei de filmar um roteiro do Alexandre Novasky, que fala sobre o mal de Alzheimer, então a gente vai levantar essa campanha mesmo, é um papel bem dramático, enfim. E é muito bacana e vai estrear em abril, então eu estou muito feliz que eu estou abraçando o cinema, e além disso, também vem o seriado no final de novembro, ela deve estrear na Fox, com a direção do Breno Silveira, que se chama Um Contra Todos, e é uma participação bem legal que eu faço. Então, estou bem ansiosa, porque vai virar um filme e um seriado. Isso é muito bom. Agora, Cris, vamos falar uma coisa séria. Chegamos no final de ano, dezembro, nós estamos em novembro, já estamos em cima do Natal. Um país que deu para a gente um 2015 com uma crise que está aparecendo cada vez mais forte. E eu queria saber de você qual a expectativa para 2016, uma vez que 2015 realmente foi muito difícil para todo mundo. Eu conversei com várias pessoas aqui, ainda há pouco no backstage, que ainda não mostrei para vocês, mas conversei com muitos empresários que tiveram um padrão de vida completamente destruído em relação à crise. Pergunto eu a você, o que expectativa a gente pode ter para 2016? Esse ano realmente foi um ano muito difícil para todas as áreas, todo mundo sentiu, né? Eu acho que a gente tem que ter uma expectativa positiva. Não podemos deixar a impunidade, temos que ficar em cima mesmo, fiscalizando, correndo atrás mesmo do que pode ser mudado. Mas a gente tem que ter essa esperança, porque senão o país sem um otimismo, cada vez mais o Brasil vai ficando para o resto do mundo mais prejudicado. Então, eu espero que seja um ano mais feliz para a gente. A gente espera isso também, realmente, até porque eu acho que a gente não pode mais negligenciar o que está acontecendo no nosso país. Nós somos da mídia, a Cris é uma atriz e a voz que a gente ecoa é muito importante, uma vez que isso pode trazer para o Brasil benefícios muito grandes. Daqui a pouco vão vir outras atrizes aqui, a gente vai conversar sobre esse assunto, porque é muito importante ver como que a classe artística está recebendo essa crise, até porque isso afeta todo mundo, não só aos empresários, mas aos artistas de modo geral, até porque os subsídios para conseguir uma produção de um filme fica cada vez mais difícil. E isso é muito complicado. E a gente acredita que seja importante que a gente trabalhe gritando mesmo alto para que as pessoas possam ouvir, para que o nosso som realmente tome uma vibração suficiente para mudar a cara do nosso país. Não é isso, Cris? Chega de esperar. Agora a gente tem que realmente botar a cara na rua e reclamar, e protestar, e ir atrás mesmo das impunidades. A gente não pode mais aceitar. Chega, né? Você vai desfilar para quem hoje? Para a Rosa Pinheiro Joias. É o primeiro desfile da tarde. Muito bem. E aí, Polo, agora vamos falar de coisas boas, né? As belezas do Fashion Tea. E a Cris vai desfilar pela Rosa Pinheiro Joias, não vamos mostrar isso para vocês, na íntegra aqui no Fashion Tea, a segunda edição do ano de 2015, fechando com chave de ouro. A gente continua circulando e mostrando as belezas do Fashion Tea 2015. Circulando no backstage do Fashion Tea, segunda edição, eu encontro a diretora, a promotora deste grande evento, que é a Cristina Faria, que vai falar um pouquinho para a gente dessa edição tão especial que finaliza 2015 com chave de ouro. Tudo bem, Cristina? Tudo ótimo. É um prazer receber vocês aqui novamente para a vigésima quarta edição, depois de 12 anos, de graça a Deus, de grande sucesso. Cris, fechando 2015 com chave de ouro, evidentemente, sempre a gente consegue fazer dois eventos grandiosos como esse no ano, né? Eu queria que você sempre fizesse um balanço desse ano de 2015. Foi um ano difícil, né? Está sendo um ano difícil para todo mundo, mas graças a Deus, Deus sempre bota uma mãozinha, uma mãozona sobre nós. E o evento é muito sério, as pessoas sabem da seriedade do evento, então a gente vem, ele vem lindíssimo, vem uma soprano numa das grifes, no final vem um guitarrista entrando com marcha nupcial, gravou uma noiva, um show. Realmente os desfiles estão lindos. Tem uma grife que vem assim com 15 atrizes e muitas. Eu agradeço muito por todas que vieram, por todas que quiseram vir e por não poder estar, por estarem gravando, né? Então, realmente, a gente tem muita sorte, porque também não é só sorte, né? Como o meu marido costuma falar assim, trabalha muito, a gente trabalha muito para ter já esse nome, né? Que o Fashion Team já é realmente uma marca e aí com seriedade as grifes realmente querem participar. Então, o evento está muito bonito, mas a gente sabe que foi um ano difícil, né? Para o país, porque se Deus quiser vai dar tudo certo, vai melhorar. E 2016 vai ser um ano realmente muito melhor para todo mundo. Sem dúvida alguma. Agora, Cris, 2016 Fashion Team será em que mês? Março, abril? Não, normalmente a gente faz final de maio ou início de junho. Então, a gente ainda está vendo aqui com o Copa que dia exatamente que vai ser, mas, obviamente, vocês estão já convidados. Muito bem. Bom, gente, esse ano a gente não vai ter Itaipava Fashion Night. Com certeza vai passar para o ano que vem. Evidentemente, a Cris está aí na porta das pessoas. E é claro que isso acontece de modo geral. Mas o Itaipava, com certeza, foi um sucesso ano passado. E o ano de 2016 vai voltar aí com força total. Se Deus quiser. Se Deus quiser, também a gente, se Deus quiser, faz outro lado. Muito bem. Agora, por exemplo, eu queria que você destacasse alguns pontos positivos. Mesmo num ano de crise, você consiga ver uma luz no final do túnel, principalmente no que diz respeito às joalherias. Porque eu vejo que aqui, a gente está aqui cercado de joalherias que estão realmente fazendo um trabalho brilhante e da qual realmente não há crise. Me conta um pouquinho sobre isso. É, existe realmente também, atinge um pouquinho a elas, mas não é uma questão que não atinja. Atinge, mas elas assim, sempre vendem, sempre tem um brilho. Mulher sempre quer estar linda. Quer dizer, vocês vão ver também roupas de festa. E é do final do ano, a gente foca também muito nisso. Serem roupas de festa, né? E joias ou semi-joias, enfim. Para ser uma coisa realmente para Natal e Réveillon. Então, aqui tem presente para todo mundo, né? E que cabe no bolso de todo mundo, desde o brilhante a um zircone, né? Então, tem muita variedade, muita coisa bonita. E se Deus quiser, elas vão vender muito bem também. Para isso, eu não tenho dúvida. Aliás, já estão. Mal começou, ainda nem começou, não abriu ainda as portas. Estamos aguardando para começar realmente a receber os convidados. E as joalherias estão aqui bombando, fazendo realmente um trabalho de primeira qualidade. E com um trabalho belíssimo. Cris, bom, parabenizar você é pouco, porque você é uma criatura guerreira demais. Meus todos. Exatamente. Você também, seu trabalho também é muito sério. E é por isso que você é o único que cobre o meu evento com vídeo, né? Que é o único que eu chamo realmente. Porque faz um trabalho bonito. As lojas ficam felizes. Filmam, né? Todos os desfiles. Que é o que as pessoas depois querem ver, que é importante. E a outra imprensa é a imprensa de fotos, de revistas, enfim, né? Mas é sempre um prazer enorme. Parabéns também pelo teu trabalho. Eu que agradeço, minha amiga. Olha, desejo assim, um final de ano excelente para você. Feliz Natal. Um Feliz Natal em 2016. Um Feliz Maravilhoso para todos nós. Eu tenho certeza que o 2016 reserva para a gente mais do que um fashion team maravilhoso. Realmente mais do que glamouroso. Porque essa mulher é incrível. E eu tenho certeza que tudo que ela coloca à mão dá muito certo. E que não tem crise aqui não. O negócio aqui é trabalhar com vontade, com coração, com amor, como ela sempre falou. E isso traz o resultado que a gente sempre espera. Um grande show. Amém. Vai ser. Se Deus quiser. É isso aí, gente. Vamos continuar circulando. Mostrando as estrelas do Fashion Team 2015, segunda edição. Música Circulando no backstage do Fashion Team, segunda edição 2015, fechando com chave de ouro, eu encontro essa linda mulher, essa linda atriz, que na verdade está sempre prestigiando o Fashion Team, que é Simone Soares. Tudo bem, Simone? Tudo ótimo. É um privilégio estar aqui e poder ajudar de alguma maneira, né? Sempre. Fala para mim como é que está a sua vida. Quais são os planos para 2016, uma vez que 2015 está terminando. E, obviamente, a gente espera que 2016 seja melhor do que foi 2015, que para você foi maravilhoso, eu tenho certeza. Eu acho que cada ano é melhor do que o outro, a gente tem que ter essa esperança e esse otimismo, que é isso que move a gente, né? Mas o ano que vem tem muitas novidades, eu vou contar para vocês em primeira mão. Em 2016, volto aos palcos do teatro com Compulsão, uma peça da Regina Antonini, um grande elenco, eu, Regina Antonini, Rafael Zulu e Cacau e Gino. Uma comédia hilariante que fala sobre compulsão, a doença, etc, né? Todos nós somos compulsivos de alguma maneira. E é uma comédia muito bacana que vai fazer vocês se divertirem, rirem e aprenderem um pouquinho. Muito bem. E novela? O que a gente espera para 2016? Ai, estou doida para voltar a fazer novela. Ainda não sei. Que coisa! É, né? Quem sabe, quem sabe, gente. Quem sabe eu volto logo. Vamos fazer uma oração, a novela? Eu desejo muito que você volte logo, até porque Simone faz falta no vídeo. Essa espontaneidade que ela tem aqui, ela é isso mesmo. Ela dá alma. Ela, meu amor, ela dá alma a qualquer personagem, porque você entrega para ela e ela faz acontecer. Ela é uma atriz que realmente tem isso na veia, tem isso no coração e é uma pessoa encantadora. Eu tenho muito prazer de encontrar com ela sempre que eu venho o Fashion Tea, cobrir o Fashion Tea, já são anos. Eu já encontro sempre o Simone e fico apaixonada de estar junto dela. Eu já estou emocionada, né? Porque é um trabalho maravilhoso. Realmente, a gente espera que a Globo volte a convidá-la para fazer as novelas, porque a gente sente falta dessa mulher na tela, não é isso? Obrigada pelo carinho, querido. Olha, me deixou emocionada. Então, eu quero aproveitar e falar para todos vocês que agora, esse mês de novembro, a gente está... Estou ajudando uma causa, que é o Novembro Azul, de prevenção à cegueira diabética. Como nós tivemos outubro rosa, novembro azul, em homenagem ao diabete e ao câncer de próstata. Então, você que é diabético, não deixe de fazer o exame de retina com a pupila dilatada, pelo menos uma vez por ano, porque a cegueira pode ser evitada. Então, é muito importante. Eu peço a ajuda de todos vocês, amigos da mídia, fotógrafos, apresentadores, atores, esportistas, bloggers, que divulguem o Outubro Azul, para que... o Novembro Azul, para que todo mundo tenha a chance de enxergar um futuro melhor. Aí, com certeza, vai. E com esse pedido, eu duvido que alguém recuse. Agora, Simone, faz desfilar para quem hoje? Você sabe que eu esqueci o nome dela, olha isso. É uma joalheira? É uma joalheira incrível, que eu acabei de conhecer umas peças deslumbrantes. Não tem problema, daqui a pouco a gente descobre e conta para a gente. É isso aí, Simone. Obrigada pelo carinho, pelas suas palavras, que eu vi que foram verdadeiras e me emocionaram muito. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Eu sou seu fã desde o Astro. Eu acho que, na verdade, o Astro revelou você de uma maneira ímpar na TV. Eu acho que outras novelas vão vir onde você possa mostrar realmente o seu talento. Falei uma vez isso com a Lica. Aí, dei sorte para ela e vou dar sorte para você. Amém, que São Jorge abra os nossos caminhos, sempre nos proteja. É isso aí, gente. É Simone Soares no Fashion Tea 2015. A gente vai continuar circulando e mostrando essas belezas que fazem do Fashion Tea puro glamour. Até já. Circulando no backstage do Fashion Tea 2015, segunda edição, eu encontro essa beleza de Ana Rita Cerqueira, que está realmente cada dia mais linda. Agora, morena, como é que mudou tanto assim? Eu pintei meu cabelo de azul para ir para o Rock in Rio, aí estava dando muito trabalho de tirar e eu já estava com uma vontadezinha de ficar morena. Falei, ah, vamos testar, né? Aí eu voltei a ficar morena. Fala para mim, depois da malhação, o que vem por aí? Então, depois da malhação eu fiz Milagres de Jesus na Record e agora eu estou trabalhando para abrir meu canal no YouTube e o meu site de moda também. E se Deus quiser vai dar tudo certo e agora eu estou estudando para o vestibular, vou prestar vestibular para cinema ou moda. E TV, o que a gente pode esperar? Quando é que você volta às telas? Tem alguma proposta, algum projeto? Eu acho que provavelmente só devo voltar após eu fazer 18 anos. Eu agora ainda estou com 17 e alguns papéis eu fui chamada, mas eu não pude fazer por conta da minha idade. Então, acho que eu vou ter que esperar um pouquinho e em uns seis meses eu faço os 18 e aí está tranquilo. Nossa, mas gente, é a coisa mais linda. Vocês veem no vídeo, eu vejo pessoalmente. Ela é linda, linda, linda. É uma boneca com 17 anos. Imagina quando estiver com 20. Não vai ter loucura. E o coração da Ana? Já está completo? Não, meu coração está completo comigo mesma. Aí, galera. Olha, está na pista para negócios, porém, com muito cuidado porque é uma menina linda e agora ela quer focar no estudo e com certeza ela vai ser uma grande atriz e a gente vai torcer por isso porque ela já mostrou a que veio. E agora a gente vai esperar que ela volte para as telas o mais breve possível. Faz 18 anos quando? Em junho do ano que vem. Então, está pertinho também. Olhos belíssimos. E uma menina muito encantadora, Ana. E aqui você vai te falar para quem hoje? Para a Rosa Pinheiros. Ah, joias. Fala para mim aqui. O que você imagina que vai acontecer para você em 2016, uma vez que 2015 foi um ano tão difícil para todo mundo? Ah, eu espero que eu entre numa faculdade boa, que eu consiga ingressar no que eu realmente quero e que as coisas venham fluindo de uma maneira boa de trabalho, de vida pessoal também. Uma vida boa em geral, né? Com muitas alegrias, felicidade, que é o que importa mesmo. Com certeza, gente. Essa é a Ana Rita Cerqueira. Promessa de uma grande carreira, eu tenho certeza. E a gente vai torcer por isso. Em breve ela volta para as telas fazendo 18 aninhos. Ainda tem uma estrada enorme pela frente e com certeza vamos ver muito essa menina brilhar. Sucesso para você e bom desfile no Fashion Tier. Muito obrigada. E vamos continuar circulando. O Fashion Tier 2015, segunda edição. O Fashion Tier 2015, segunda edição.